Estava pensando e o sistema de ensino está todo errado. Sei lá, nunca liguei para isso. Eu sempre ia para dormir ou ouvir música. Exatamente. Tem sempre alguém que faz isso ou não consegue prestar atenção na aula. Não consegue prestar atenção no que a professora está falando. E está tudo errado. Eu não reprovei nas matérias. Como que você se informou? Era bom de colar. Exatamente. Tem sempre as pessoas que colam ou decoram alguma coisa só para passar de ano. A gente nunca chega a aprender de fato. Sei lá, para mim está de boa. Deixa eu aprender na faculdade. E tu fez faculdade? Não, mas... Por escolha minha. Eu acho que devia ser feito um novo modo de ensino. Tipo, é feito um teste de QI. E as crianças que pensam de forma parecida são colocadas na mesma turma e a professora trabalha em cima disso. dando para ensinar pessoas que pensam de formas parecidas. Aí, ao invés dos professores escreverem na lousa e pedirem para os alunos copiar, eles ficam só falando. E o aluno via se era necessário anotar, se era interessante para ele anotar aquilo no caderno. E, tipo, os professores podiam fazer, ensinar de forma mais prática. Dando exemplos da vida real de como usar aquilo da maneira correta. E, tipo, deixando as crianças decidir no exercício a forma que vai tomar a decisão. E se tiver uma forma errada da criança tomar essa decisão, a professora explica de forma que os alunos compreendam porque está errada aquela forma e isso ia torná-las mais criativas e ia prepará-las melhor para o futuro. que eu não entendi em nada. E, tipo, 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 eu não entendi em nada. Tchau.